O envolvimento desse delegado, esse delegado Rivaldo Barbosa, envolvido no caso Marielle, ele foi responsável por uma investigação do caso de um menino, o José Eduardo de Jesus Ferreira, de 10 anos de idade. Ele foi assassinado na porta de casa, no Morro do Alemão, lá no Rio de Janeiro, em 2015. Hoje, a mãe do garoto conversou novamente com a TV Cidade Verde, porque o mesmo delegado envolvido no caso Marielle foi o responsável pelo arquivamento do inquérito que envolvia a investigação da morte do filho dela. A prisão de um dos suspeitos de mandar matar a vereadora Marielle Franco trouxe impacto direto para uma piauiense. Rivaldo Barbosa, delegado preso por suspeita de envolvimento na morte da parlamentar, presidiu inquérito sobre o assassinato do menino Eduardo, de apenas 10 anos, filho da piauiense Teresinha Maria de Jesus, que, até hoje, não viu ninguém ser punido pela morte do filho, porque a investigação foi arquivada. Eu fiquei indignada por saber que o caso do meu filho foi investigado por um delegado que hoje ele é bandido, que naquela época também ele era bandido. O filho dela foi morto com um tiro de fuzil na porta de casa em 2015, no Morro do Alemão, Rio de Janeiro. O disparo teria sido feito por policiais militares. Durante todo esse tempo, por mais que a família tenha reunido provas, o inquérito presidido pelo delegado preso este fim de semana apontou para a legítima defesa, tese que nunca foi aceita pela piauiense. Não foi uma investigação bem feita. Eu que não entendo desse tipo de coisa, eu notei que as investigações do caso do meu filho foi mal feita, mas as pessoas achavam assim, não, é porque você fala demais e não sei o que, não. É porque eu percebo as coisas. Ele foi para a televisão para dizer que sentia muito pela família do Eduardo, que tinha encerrado o caso como legítima defesa. Legítima defesa de quê? Qual era o risco que meu filho oferecia para 10 policiais armados com fuzil na minha porta? Em 2023, o inquérito foi reaberto após a família constituir um advogado particular. Prestes a completar 9 anos da morte do pequeno Eduardo, a mãe ainda hoje espera que o assassino do seu filho pague pelo crime. Dia 2 de abril vai fazer 9 anos que arrancaram meu filho de mim. E eu estou aqui lutando por justiça, porque uma mãe, ela não pode ficar de braços cruzados. Eu não fico. Eu sei que é muito cansativo, mas pelo meu filho eu vou até o fim. Vá mesmo, dona Terezinha. E eu lembro que em 2015 o corpo da criança foi executado aqui no Piauí. Dona Terezinha veio ao Piauí e eu conversei com ela ali no Notícia da Manhã, nesse desabafo. E eu imagino que a segurança pública do Rio de Janeiro deva passar um pente fino aí nesses inquéritos que ao longo desses anos todos foram arquivados pelo ex-chefe da Polícia Civil lá do Estado do Rio de Janeiro, o delegado Rivaldo Barbosa, que foi preso ontem, acusado de envolvimento na morte de Marielle Franco, assim como arquivou aqui o inquérito que investigava a morte. O que é que uma criança de 10 anos de idade realmente tem para oferecer para ser um crime de legítima defesa? De fato, nada.